Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Danilo, que gravou aquele vídeo que tá entre os mais assistidos aí da Fazendinha do Mundo Bita. Quem não conhece, basta digitar aí Fazendinha Cover. Eu e minha esposa cantando aqui, ó. E pediram um tutorial. Eu vim aqui pra dar uma força pras pessoas que estão querendo tocar, né? Deram uma sugestão, é bem parecido com o Johnny Cash, assim que fala. Muito legal, eu escutei, é isso aí mesmo. O que eu faço na mão direita? Na mão direita eu que sou destro, né? Quem for canhoto, mão esquerda. Eu faço o polegar, aí eu desço quatro dedos, abdicador. Só isso, ó. Esse é o ritmo. Bem tranquilo. A dificuldade maior é na variação dos acordes aqui. Por exemplo, no acorde de Lá inicial, eu bato baixo de quinta, baixo na quinta e baixo na sexta, ó. Faço a variação, entendeu? No baixo. Se menor, mesma coisa, ó. Aí o Mi, eu faço seis, cinco, quatro, cinco, ó. E fico repetindo, ó. Aí eu venho agora com o acorde de Lá. Lá. Pode fazer uma pestaninha aqui, só que aí você não pode tocar essa primeira aqui. Não dá certo se você pressionar aqui, vai dar sexto, né? Então não é isso que eu quero. Aí eu venho agora com o acorde de Mi maior, Mi, Ré com Fá sustenido. Como é que faz um Ré com Fá sustenido? Você sobe o dedo dois, desce o dedo três, e coloca o dedo quatro aqui, ó. Na terceira casa. Aí depois o Mi com Fá sustenido, você puxa essa forminha aqui pra quarta casa. E coloca o dedo um aqui, ó. Entendeu? Então fica assim, ó. Aí eu faço um Si aqui pra voltar no Lá maior com esto de novo. Então é isso aí, tá bom? Isso aí é a minha versão do Mundo Bita. Que eu fiz pro meu filho, meu filho Noah, papai Tchema. Pessoal, se inscrevam aí no canal, tá bom? Um abração. Tchau!